Música Boas Mães daqui Fred da Tecnologia Com um novo vídeo, um novo jogo para a secção Let's Play uma teca Everybody's gonna to the Rapture Everybody's gonna to the Rapture É mais ou menos assim O jogo é que sai daqui Mães Sai muito pouco sobre o jogo E vamos jogar uma teca como é o nome da nossa secção Da nossa lista de reprodução Vamos jogar só um bocado Não vamos fazer sério E vai Eu não sei se alguém vai ouvir isto Está tudo Acabou Eu sou a única que resta E é a única que resta Isto é a nossa personagem, será Kate? Quer dizer que toda a gente desapareceu E ficamos já nós O que é esse The China's Room apresenta E pronto, vamos jogar aqui um copyrightzinho Logo assim Este vídeo é para esquecer Não faz mal de nenhum Com a fortura que é ganho também Everybody's gonna to the Rapture Let's go Não sei para o que é que vai sair daqui Mães Vamos ter que explorar aqui Se calhar bastante Ei Olá Uma aldeiazinha, é? Estamos aqui em Santa Margarida da Serra E agora é pipa aonde? Para descer a estrada? Vamos lá perceber o que é que estamos aqui a fazer Isto é o que? Um observatório qualquer de estrelas O que é que é? Um observatório Um observatório Não sei O X faz qualquer coisa Interage mas não dá para interagir 1, nかなlam 1 Joseph, 1, n Geoiben Irene, Rubens, 2, bailes 24, Missão Venho continuar a expor para o mínimo que posso Se eu estou adquilo Deve ser capazes de popularizar o sinal nos v vozes Não entendemos ainda. Vamos continuar trabalhando para tentar e entendê-lo. Você pode usar para encontrar o que você está procurando. As respostas... As respostas estão aqui. As respostas estão na luz. 6... 1... 4... 5... 7... 2... 5... Eu vou continuar a transmitir. 1... 4... 1... 7... Ah não isto é das estrelas. 5... Aqui sim é o mapa. Olha, nós estamos aqui. Nice. Temos que ir descer ali para a baleia. É isso? Isto ainda vai dar grande, meu. Oh my God. Bem, acho que não temos mais nada para ver aqui. O que é que está aqui debaixo da mesa? É, não dá. Vamos embora. Como é que se corre? 4... 1... 5... Não se corre? O que é que eu ouvi? 5... 5... Uma cena qualquer. 1... 6... 1... 4... Vocês estão a gozar comigo? Isto não dá para correr? 1... 7... 2... 5... 5... Oi! Está para aqui um telemóvel ou o que? 6... 6... 1... 4... Estou a vir! Oi! Olhe enganado! 1... 5... Não sei como é que se corre meu! Será que isto não dá para correr mano, isto está-me a fazer impressão Olha a luz Estava ali uma luz qualquer Olha E está E está Mas este carro já é embora Isto não correr é que é um bocado esquisito Mas que luz é esta man Mas que luz é esta man Aqui está a resposta é na luz O que é isto? Ei Tinha que endireitar a cena? Estou tentando fazer o meu trabalho Vocês dois serão os únicos estados no site para esta rotação Estou apenas dizendo, se o poder do main gate falha E não há uma maneira de interromper o aeroporto É por isso que existem generadores de backup Jesus, por que o diabo estamos até discutindo isto? Só que não virem para eu ir para mim Se você estiver fechado Se estiver fechado Se nós estivermos fechados Nós não poderíamos vir para você, não vamos? Você deixe-nos preocupar sobre as coisas inteligentes E você pode se concentrar em Descubar as árvores e mudar as minhas Estão felizes? Estão felizes? Estão felizes? Estão felizes? Estão felizes? Estão felizes? Não significa que você deve ter que tirar A todos outros Kate, podemos falar sobre isto? Não, não é Eu só quero sair deste lugar E hoje é a melhor chance de fazer isto Você presta as árvores Eu vou para a Tauro 6 Kate Eu amo você Ohhhh Que queridinho A luz Que ela vai para a Tauro 6 E olha o céu Zés Vamos começar Igual ficou de noite Igual ficou de dia Ai mãe Queria ter visto o céu melhor Estava muito à ficha as estrelas Manos Isto vai ter alguma coisa a ver com as estrelas Se calhar Ok O que nós temos para aqui? Correr é que está quieto Não é? Está a gravar Oh my god Como é que se corre meu? Isto tem que haver uma maneira de correr ou não? Ora 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 Acaba já Como é que isso vai meu? Como é que isso vai meu? Jeremy Estamos atrás do Jeremy Não é? Olha está ali Jeremy Jeremy Está fechado maluco Acho que eu vou para onde? Que caraça Tem candeias meu É agora vais para ai Ok Deixa ela só ver Nós podemos assumir que eles realmente são seriosos sobre toda a coisa de quarentena Estão fechado? Estão fechados? Estão fechados? Estão fechados? Estão fechados 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 Mas ele tinha uma arma Um soldado com uma arma Em Shropshire O mundo está ficando maluco Tive uma boa mente para escrever para o meu MP Isto é bem marado Isto é o que? É uma luz Ia dizer que era uma câmara Vem aí Bob Eu não posso gastar o dia Chacando pensionistas ao redor A cirurgia não vai abrir Eu preciso pegar um paracetamol quando voltamos também A dor de repente Ficar com umas enxaquecas Hummm Está tudo fechado Mas eu já carreguei foi em todos os botões E não dá para correr mesmo Acho que eu não é? Oi? Telefone? Não faço ideia Estou a experimentar aqui Já se... Combinações de botões Mas... Quem está a telefonar? Quem está? Olá? Kate, se você puder ouvir isso Você precisa desligar o arreio óptico Ela está usando o observador Como um conduit para nos aproximar E ela começa a se expandir Eu acho que é uma distância além da vália Kate... Não podemos deixar de deixar isso É mais forte Eu vou chamar o Clive E eu vou deixar de fazer isso Agora... Eu só... Não vejo qual outra escolha que temos Deus sabe que as pessoas vão se preocupar O que é que está nos telefones? O que é que está nos telefones? Ai ai ai... Luzes... Luzes... Não há mais luzes? Oh... Aí está... Luzes à direita estes... Inglaterra pois pelo sotaque né... Espera ai ó luz... Estavas aqui é? Na paraja... Luzes à direita... Ok... Não há mais luzes à direita Não se torna a dirigeramente Todos tivemos desligamentos Você não Não Vamos lá... Olhem as figuras, abençoe os dados e re-submitem. A sua ideia principal parece que você tem o número um pouco errado. Não me patronize. Eu não te patronize. Eu acho que você é um homem brilhante, Dr. Appleton. Escute. Estou aqui, certo? Boa, é da louca. Você e eu. Está muito fixe. O evento de alinamento amanhã. É o seu, ok? Você viu a oportunidade, você recebeu os números. Mesmo se eles não conseguem ver. Estou orgulhosa de você. Isso deveria me sentir melhor? Sim, então. Olhe no lado brilhante. Aqui. Você é um herói. O sonho prodigal volta, certo? O que é que está ali aquela luz ali? Estes gajos estão a ser um bocado... Para os seus peitos, não? Isto está a mudar o tempo e queiga. Não é maluquice, mano. Vamos embora. Isto deve estar fechado, não é? Para variar. Oi. Onde está aberto? Olha, olha quem diria. Onde está aberto? Eu tenho uma bicicleta, maluco. Onde está aberto? Não vai ter almeio. Ah, eu estou aqui! Eu canto fico a lua, umкеis, umucheiro. Eu tenho descanso... Não, não vou ficar aberto? Eu estou aberto não no castigo... Vou ficar aberto. Olá. Um barco de barco de barco. Olha. Está aberto. Agora é uma bicicleta, maluco! Weaselman A Doninha, não é? Extraordinário Extraordinário A coisa me lembra da escola Veio a Mars pela primeira vez Aquela mesma... Reste de excitamento As minhas mãos estão mexendo Já está? Oh my God! Agora estão a cortar cenas aqui Não sei se vocês estão a ouvir Se não estiver bem que não, não é? Está para ali com uma motosserra Ou sei lá o que é isto, maluco! Mais ou menos tem que trabalhar, não é? Vamos já ouvir aqui a frente da casa Ai, aparece baixo propósito Quarentena Está tudo fechado, maluco! Isto é um pub? Ai, vamos ver aqui uma já Está luz aqui dentro ou quem? Ah, está a luz, mas... Ficha e chips Já Não há... Uma cervejinha também, não? Ok, nem sequer me deixa ir para ali Cervejinha não me deixa beber Não me deixa ir para o balcão Para vocês Já andei perdido, sabe? Oi Walkmanzinho O pessoal desapareceu mesmo tudo tipo à pressa Não sei o que é que se passou Manzinho, agora não sei se siga para aqui Não, possivelmente vai lá para o outro lado Se não perco mesmo de vez Pois deixo de saber onde é que já andei E onde é que andei Nós vimos já tudo para aqui? Pois é que isto tem... Tem caminho que isto não acaba mesmo assim Oi? Olha lá Ali está sangue Ainda não tinha visto sangue Não dá para fazer nada Olha a luz outra vez O que é que tu queres meu? Acho que eu vou para aí é? Se calhar nem vale a pena explorar isso É isto que a luz me quer dizer não? Isto está tudo fechado Não vale a pena andar aqui armado em Cusco Olha Agora é que me enganaste Agora é que eu... Oh fuck man E porque é que só so... Porque é que só sobrei eu man? Estou no telefone, não estou no telefone maluco O que? Esqueci como é que acendi a luz Queria abrir o fio gráfico, mas ok O que foi isto? O que? O que? O que? O que? O que? Amanda, eu pensei que você deixou a cidade Tentaram-se ir da cidade, mas quem já está em quarentena? Tentaram-se ir da cidade, mas quem já está em quarentena? Tentaram-se ir da cidade O que? A hora é que eles ficaram tão assustados Então, o Neil se tornou o carro e... E... Nós vimos que a casa estava aberta E... Eu sei que não tivemos de sair, mas nós só vamo para limitar os crianças E... E a Neil e eu começamos a pular também E... O que é que aconteceu com eles? Ninguém estava tão cansado Tudo bem Amanda, tudo vai ser tudo bem Só tenta calmar-me e me diga onde o Neil e os filhos estão Estão lá em cima Eles estavam cansados e o Neil disse que eles pudessem dormir no chão E eu nunca pensava que a Barbara não ia imaginar que eles eram os filhos E eu estava tão cansada, então o Neil levou-lhes lá em cima Ele levou-lhes lá em cima e levou-lhes lá em cima E? Eles falaram 6 horas Ele não voltou a descer Ele não voltou a descer Eu era muito forte para ir embora Por que vamos olhar juntos? Eu posso segurar a sua mão se quiser Sim Você acha que eu posso conseguir isso? Sim Por favor, me ajuda Claro que eu te ajudo Neil? Neil? Oh meu Deus O que é que se passou a ir para cima, meu? Neil? Você está lá? Alô? Alô? O que é que se está passando com estes as? Aqui não dá nada Aqui não dá nada Aqui não dá nada Alô? Eu corto as crianças Temos mais papéis aqui com sangue Nem é bom Nem é bom Não há nada O que é que a gente pode descobrir daqui? O sangue? Não dá para fazer nada Desapareceram também do mapa E acaba já Digo não dá nada Digo não para o que? Vale a extensão Oh boy Bem Onde é que nós íamos? Vamos ver ali a outra casa? O que é que eu vi, meu? Acho que eu vi qualquer cena A fechar ou sei lá Ou a abrir Isto é muito macabro mesmo assim Bem Vamos até esta casinha aqui Espreitar uma loja O que é isto? Tinta derrubada? O que é isto? O que é isto? Tinta derrubada? O que é isto? O que é isto? Eu vi que você está fazendo isto? Não me aguarde a mim Não virem perto de mim Isto é a propriedade de pessoas Você está me assustando? Está em toda a cidade Está em tudo O que é que está falando? Está viajando por baixo Estão me despedindo? O que é que está fazendo isto? O que é que está fazendo isto? Não entende? Está bloqueando a quarentena E adaptando-a Dê-me aquele canto E mande-o para o Apleton Não, não vá para o céu Estou me despedindo É o meu Eu não quero isto! Estou me despedindo! 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 Não, não Está começando a se manifestar de todo lugar Oh my god Steven, volta! Oh, Deus Está caindo! Está caindo! Beleza! Foi da marade Derramou e depois fez estes desenhos assim Olha o que se passa, mas estava a pintar as janelas Ok, a luz quer cavar para ali, mas a luz tem metade a enganar, mas não sei se continua a haver as casinhas Aqui não temos nada, temos, cá para trás Vamos ver cá atrás, não vamos estar fechado, bem, 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 temos muita casa agora A luz anda por ali, não é? Que idade, eu vou atrás de ti Desta vez vou atrás de ti Ficando bem das cenas para ver Algo no castelo também Acho que vai aonde esta casa? Mesmo assim ficou o que? Aquelas ali para ver? Ficou aquelas ali para ver E estas aqui, também não é muitas Mas lá até aqui há a luz Naquela que é que a gente bá Afinal não é aqui Afinal não é esta casa, mas vamos cá buscar Isto está aberto Isto está aberto Nipes Está fechado As bombas da gasolina Acá lá vai, meu Vais aqui para o parque? Será? O que é que eu passo aqui? Benjamin? Georgie, deixe-a-la em casa Talvez tivesse uma roupa Olá Amanda, o que estão acontecendo? Ah, eles encontram outro pão morto Eu gostaria que o conselho lhe limpeçá-los Bem, aparentemente, eles dizem que é uma epidemia de fluido E eu acho que eles vão fecharem as ruas e as estacionas Então eles estão preocupados por isso Oh, por Deus Oh, por Deus Bem, você não se preocupa com as ruas de fluido, eu acho Mas veja, estou apenas dizendo Se você estivesse planejado de levar os filhos de Wales Agora pode ser a chance de fazer isso Obrigada, Barbara Tenho uma palavra com o Neil para ver o que ele acha Agora, George Benjamin Por Deus, deixe-a em casa Será que está ali o bicho ainda? Parece que estou a ver de qualquer cena E há uns passas mortos, olhem Os passas começaram a morrer também, foi isso? Oito Tem a bola, tem sangue Ai minha mãe Bem Vamos lá que há as bombas A minha igreja é um castelo, a minha igreja Vamos ter aquilo a espreitar A minha igreja é um castelo, a minha igreja O que é que se passou? O que é que se passou? O que é que se passou? O Jeremy acha que alguém tem sido roubado em todas as casas vazias. Ele disse um monte de coisas que estão fazendo. O que é isso? Eu acho que alguém está recolhendo suas próprias suprimentos. O que é isso? Bem, temos o suficiente na casa da casa para manter a toda a cidade por meses. Devemos pegar um carro. O que? E vamos pegar tudo agora? Sim, por que não? É o Appleton. É aquele pedaço de Steven Appleton. Eu o vou fazer. Sam, está tudo bem. Devemos ir embora antes que o vento se torne. Você vem? Vamos subir pelo campo e pegar a Rachel no caminho de volta. Mas o que é que eles viram aqui que ficaram? Hum, é aqui as latas dos suprimentos, não é? Talvez seja isso. Será que não há nenhum carro desses que funcione? É que eu passava já. Acho que vai dar uma volta aí tão grande, hein? Vou deixar isto tudo para trás? Acho que vai dentro. Será? O que é que é esta luz? É simboeda estranha, não é? Ok, já percebi, já percebi. É para subir. Calma, é para subir, não é? Deixa só ver se está aqui... Uma coisa aberta, não é? Não, antes é para subir. É para subir ou está ali a outra porta? Não. É para subir ou está ali a outra porta? Está um dread. Não estou a perceber o que é que acho que faz, mas... Isto dá muito esquisito. Existe! Isso está! Ai maluco! Aqui está um bocadinho de sangue a mais, não é? Eu vou-me andar bem de sangue maluco Se quiseste que viesse aqui Vera? Sua luz marota! Acho que não estou a acertar ali na cena Acho que não estou a acertar ali naquilo O que é que eu faço aqui maluco? Não estou a acertar, não estou a acertar! Não estou a acertar, não estou a acertar! É que eu faço! É a comanda luz! E acaba já maluco! Olha, Frank! Vai haver um rescate pronto, estou seguro disso! Eles enviarão aviões ou algo! Bem, eles enviarão aviões, tudo bem! Este padrão é que estamos no centro disso! O que significa que se eles tentam parar, estamos bem na linha de fogo! Muito bem! Algo muito esquisito que se passou aqui mesmo, manos! Manos, já deu para ver mais ou menos como é que é o jogo! É uma grande exploração que vai haver aqui! Espero que tenham gostado deste Let's Play Mateca! Com Everybody's Gone to the Rapture! Manos, ficamos por aqui! Deixa o like se gostaram! Grande abraço! Até a próxima! Até a próxima!